Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe comigo a leitura de provérbios do capítulo 30. Presta muita atenção, mas muita atenção mesmo, para você tirar umas curiosidades nesse capítulo. Por três coisas estremecem a terra, sim, há quatro que não pode suportar. O escravo quando reina, o tolo quando se farta de comer, a mulher desonrada quando se casa e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Quatro coisas há na terra que são pequenas, entretanto, são extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os querogrilhos são um povo débil, contudo, fazem suas casas nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos enfileirados. A largatixa apanha-se com as mãos, contudo, anda nos palácios dos reis. Há três coisas que andam com elegância, sim, quatro que se movem aleivosamente. O leão, que é o mais forte entre os animais, e o que não se desvia diante de ninguém. O galo, emporado, o bode e o rei à frente do seu povo. Se procedeste loucamente em te elevares, ou se maquinares o mal, ponha a mão sobre a boca. Como o espremer do leite produz queijo verde, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. Então, você pode observar aqui, coisas que Salomão ficava admirado. Uma vez eu li num livro, falando sobre a escravatura no Brasil, e tinha uma frase lá que dizia assim, a pior desgraça de um escravo é ter um ex-escravo por seu dono. Então, e aí Salomão está dizendo a mesma coisa também. que um escravo que é chefe de escravo, como pode isso? E a coisa vergonhosa é uma mulher desonrada vir se casar. Todos ficam espantados, mas como pode? Fulano vivia uma vida toda desregrada, desordenada, noitadas, e daqui pra ali, e agora casado. Então, tinha coisas que Salomão ficava admirado. E aí ele vai para os animais. Ele compara a formiga, o leão, ele compara a largatixa. Todos esses animais, eles têm um ponto estratégico que mantém a sobrevivência desses animais. A formiga, no verão, ela trabalha. A largatixa, ela pode ser pegada com a mão, mas ela vive no palácio dos reis. Os gafanhotos não têm rei, mas eles andam todos enfileiradinho, todos bem ordenados. Então, cada animal, eles têm uma estratégia de sobrevivência. E às vezes você pode estar pensando, poxa, eu não sei como viver, eu não sei como sair da situação, eu não sei o que fazer da minha vida. Você sabe. A questão é que você ainda não parou para pensar naquilo que você é bom. Você é bom em alguma coisa. E você precisa descobrir isso para que você faça disso um meio de sobrevivência para você. De repente, você está se matando, batendo a cabeça de um lado para o outro, sem saber o que fazer. É porque você ainda não parou para pensar naquilo que você é bom. Você é bom em alguma coisa, você tem estratégia em alguma coisa, só que você ainda não parou para pensar nisso. Mas hoje, depois desse vídeo, depois dessa palavra de Salomão, você vai parar para pensar naquilo que você é bom. Se até os animais, eles sabem a estratégia, se até os animais, eles sabem trabalhar naquilo que eles são bons, você também tem, porque você é uma pessoa racional, você é uma pessoa que pensa, você é uma pessoa que raciocina. Então, meu querido e minha querida, para para pensar um pouco e você vai descobrir naquilo que você é melhor. E aí você vai conseguir tirar a sua sobrevivência desta situação, ok? Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.